Notícia bacana para a economia da nossa região, porque a exportação de suco de laranja cresceu 17% no segundo semestre, em relação ao mesmo período de 2021. Há dois anos, a cooperativa integrada de Uraí entrou nesse mercado. E pelo segundo ano consecutivo, a indústria de sucos conseguiu uma certificação internacional que atesta a qualidade do produto aqui do Paraná. O certificado garante a venda de 95% da produção lá para fora, para outros países. Vamos ver. Deste pomar, no norte do Paraná, sai a matéria-prima para o suco concentrado, que será consumido em 43 países. O Brasil está entre os quatro maiores produtores mundiais de citros, junto com China, Índia e México. E responde por quase 80% do suco de laranja que é comercializado no mundo. Nossos principais compradores são a Europa e Estados Unidos. Os dados são da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, que concentra as maiores indústrias brasileiras do setor. Mas não são apenas as grandes empresas que têm mercado fora do país. Um bom exemplo é a indústria de sucos da cooperativa integrada, em Uraí, região de Londrina. A unidade tem capacidade para processar 2,5 milhões de caixas de laranja por safra e exporta 95% da produção. O volume não é para atender grandes demandas, mas abastece nichos específicos do mercado internacional. A gente acaba fugindo do normal, que é onde os grandes players atendem. Por exemplo, clientes em Israel, que consomem um suco com popa alta, que é um suco que tem mais sólidos. Então é um nicho específico, é um processo específico que a gente faz para atender esse cliente específico. Para seu Valdemar, que há 20 anos trocou o trabalho com gado leiteiro pelos laranjais, é motivo de orgulho saber que a produção do sítio no norte do Paraná vai parar lá do outro lado do mundo. Como que a gente fica orgulhoso, como que a gente... Acho que isso é interessante, tem que fazer isso daí mesmo, né? O pomar uniu diferentes gerações da família. Hoje o avô só fiscaliza o plantio. Quem toma conta de tudo é a neta, Catarina. Para a engenheira agrônoma, o trabalho no campo tem um reflexo direto nos bons resultados que são alcançados pela indústria. A gente tem os contratos e a cooperativa absorve tudo que a gente produziu. Exige, lógico, que seja um produto de qualidade, mas oferece uma assistência técnica para que a gente chegue nesse patamar. A preocupação com a segurança alimentar e a qualidade final do produto levaram a indústria de sucos a buscar uma certificação internacional. Através das certificações, a gente consegue demonstrar a segurança que nós temos com o alimento. A verificação dos processos é feita anualmente, numa auditoria contratada pela cooperativa. Na primeira certificação, em 2021, de uma lista de 238 itens, 11 ficaram fora das normas. A partir de então, a indústria teve um ano para se adaptar e fazer as mudanças necessárias. E em 2022, dessa mesma lista, apenas três itens não atendiam às exigências. Quando você tem um olhar de uma pessoa de fora, né, que são essas auditorias externas, então vem muito para agregar, enfim, e melhorar os nossos processos. Qualidade da fruta, qualidade do nosso processamento, a qualidade na venda vai trazer um resultado significativo. Esse resultado volta para o bolso do nosso cooperado. Que bacana. Falando nisso, no ano passado, a Integrada distribuiu mais de 23 milhões de reais de sobras de comercialização para os seus cooperados. É uma baita notícia para a economia aqui da nossa região.